Histórias de violência contra mulheres. Hoje a ministra Carmen Lúcia, presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, recebeu cinco vítimas e ouviu relatos dramáticos. Em torno desta mesa estão muito mais do que seis mulheres. Estão a ministra Carmen Lúcia e outras cinco mulheres que representam milhares e milhares de histórias de violência e de dor. Todas foram vítimas de agressões, principalmente de maridos e namorados, como a advogada mineira Letícia Pereira, atacada a pauladas pelo ex-companheiro, a fisioterapeuta goiana Cristina Lopes, queimada pelo ex-marido, a juíza paulista Tatiana de Lima, agredida por um homem condenado por ela, a cantora baiana Mariene de Castro, espancada pelo ex-companheiro, e Sandra Batista, mãe da jovem Luíze Ribeiro, uma estudante da Universidade de Brasília, morta pelo ex-namorado. Antes do encontro, a ministra Carmen Lúcia disse que iria ouvir relatos de dor e a conversa foi reservada. Além da violência que sofreram, as cinco mulheres têm algo em comum. Os agressores foram punidos com prisão.